Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo 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 E pega o galo Pega o galo Pega o galo Cego E pega o galo Pega o galo Pega o galo Cego Netinho Aqui Deve ser coisa boa Grande É de que? Eita porra, pesado Olha o peso Cadê o nome aqui, Netinho? Limpa e constrói LTDA Rua da Liberdade Aracaju, Sergipe Eita Uma vez em condição É empresa Limpa e constrói Limpa e constrói Manda logo o abraço, né Netinho? Você tem que ser ligeiro Você tem que ser meio de ar O que é? Sim Tu acha? Sabe o que é? Isso é uma maquita Uma maquita? É mesmo Se não for maquita É um martelete É mesmo Sem meio de ar Eu digo a você Sem meio de ar Limpa e constrói LTDA Limpa Limpa e constrói Rua da Liberdade Cala o cego Até que enfim É uma coisa do teu ramo, né Netinho? Até que enfim Um armazém de condição Limpa e constrói Porque eu trabalho com obra Sabe quem eu trabalhou, né? Já que prédio já A vida toda, né? Duplex Já fiz casa pela caixa Triplex, tudo Você trabalha nessa Obra que entende De obra eu Isso eu já sei Hoje eu vou começar Por falar em obra É um martelete É um martelete que é pesado É um martelete Eu digo que você me é de ar Uma obra começa por onde? Explica ao povo rapidinho Tu que é entendimento de obra Primeiro uma obra É uma obra pra começar Direito Você tem que ver o terreno Aí você vê o que é O que é que você vai construir Vai fazer uma casa Aí você tem que ver primeiro O nascente e o poente Tá bom Pra ficar uma casa arejada Entendeu? Aí você vai começar pela base Vê a qualidade do solo Pra saber como é que foi a base A base é a armadeira Começa pela armadeira A base é o começo de tudo Você vai acabar Vai botar a base no esquadro Vai ver o tipo do solo Pra ver até que fundura Você acaba a base Entendeu? Pra fazer o que? Fazer a vida abaldrando E fazer o rádio Pra levantar a casa Operador de bitoneira Mexe em galo cego Ó Limpe e constrói LTDA Manda lá uma base Limpe e constrói Limpe e constrói LTDA Obrigado pelo carinho Eu tava precisando Pra fazer uma obra aqui em casa Eu tava até precisando Uma atleta ou a bitoneira Foi bom, bicho Foi bom ter ganhado esse daí Tem que alugar uma bitoneira Que martelete quebra aquele negócio Quebra caçamento Quebra tudo, né, bicho? Eita É o que? Eita um lava jato Olha pra aí Tá? Aí agora? Um lava jato Eita E agora tu reclamando Tá? E agora tu reclamando Coisa linda, rapaz Manda um abraço, Netinho Manda um abraço pra ele aqui agora No rádio do papel Limpe e constrói LTDA Tá salvo Limpe e constrói Tá salvo? Limpe e constrói LTDA Eita por... Olha aqui, Elis Vê que presente do caramba LTDA LTDA Limpe e constrói Lombada, hein? Rua da Liberdade Aracaju Rua da Liberdade Aracaju Ei, bicho Isso aqui eu rouco Vamo aí no Instagram Segui aí a LP Constrói aí no Instagram É... Mandou esse lava jato Limpe e constrói, pô Limpe e constrói Lava jato Lava jato Ô Netinho, eu vou levar Que lá tem a moto Vai pra lavar Eu vou levar isso aqui Não, você aqui vai... Não, eu vou ver isso daqui Não, eu levo Eu levo, lavo e deputado Não, isso pra gente Esse tipo de presente aqui Eu quero É que na tua casa Tu não tem volta não Me dá, bicho Esse lava jato Acaba mandando Lava jato pra tu, bicho Vai, vai Vai, Jéssica Que... Que foi, Netinho? Não, lava jato Não, Netinho? Eu não acredito nisso não, Netinho Eu não acredito nisso não Como é que é que é Que é uma coisa do filho Ô Netinho E agora Que graça Feito uma rapa Ô Netinho E o alô Eu não acredito nisso não, bicho Opa aí, rapaz Esse negócio desse Opa aí, rapaz Eu não acredito nisso não, bicho Opa aí, rapaz Existe um negócio desse, meu Ô Netinho Um peso desse Já mandou o alô Não tem nem como tirar Mal o alô, Netinho Ô tira, rapaz 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 Que não existe O Netinho Eu pensava que era um lava Eu já tava ali Três tijolos de oito Eu já tava animado O que é que o caba faz Com três tijolos desses de oito Eu boto no canepo dele Filho de rã Rapaz Rapaz, bicho Três tijolos Isso é porque tu trabalhava Minhova Tu vai pra onde, Netinho? Tu vai pra onde, Netinho? Tu vai pra onde, Netinho? Faça isso não Quebra não É Não quebra isso não, Netinho Peraí Não quebra não, bicho Ô Netinho, eu também Ô Netinho, eu também pensei que era um lava-jato, bicho Limpe e constrói ele, TDA Quem é que tá aí? Limpe e constrói ele, TDA Nem número a mis... Vou ligar pra ele, rapaz Eita O Netinho tá... Não falta o polo e ligar pra ele Bota Fica uma r**** O polo e ligar pra ele Netinho, pra falar sério Eu tava animado, bicho Existe um negócio desse, rapaz Porque ia ser um dos melhores Ô, ei Desde que eu recebi Até a camisa meleia Desde que eu recebi Era um dos melhores presentes Eu pensei que era verdade Existe um negócio desse, rapaz Existe, existe isso, não E o alô que tu já mandasse pra ele? Não apaga Pode apagar Mandar alô pra ele uma p*** Caralho, caralho Mandar pra ele um c*** Rapaz, eu pensei que era verdade Mandar alô uma p*** pra ele Mandar ele se lascar E agora, hein? Existe um negócio desse, rapaz Deixa o cara animado Deixa o cara feliz Deixa o cara triste Deixa o cara animado É por isso que não dá, não É uma coisa boa Só a camisa mesmo que salvou Uma coisa boa, uma coisa ruim Uma coisa boa, uma coisa ruim Existe isso, rapaz Só a camisa mesmo que salvou, bicho Ainda bem que vem a camisa De uma pessoa maravilhosa Eu vou ligar pra ela daqui a pouco Ih, agora limpa e constrói Qual o quê? Existe um negócio desse, existe Até não lá já Pensei que era um lava jato Já ia lavar a bicicleta, né, Nandinho? Já ia lavar a bicicleta agora Que o Gilberto me deu, rapaz Já ia inaugurar Inaugurar agora, rapaz Porque eu tô contente Vim pra aqui, rapaz E mandou numa caixa bem de... Olha pra aí, bicho Rapaz, rapaz, uma caixa É tudo direitinho Vira pra cá, né, Nandinho? Vira pra aqui, rapaz Ele comprou essa caixa Ele comprou esse lava jato Pra ele Tipo, usou? Usou e mandou a caixa Com o tijolo dentro O teu lava jato vai queimar Vai voar fogo, dá um choque Vai tornar tudo doido Filho de uma r**** Mara e suado das costas Satanás Isso é um cúbio Cúbio Isso é um cúbio Cúbio Eu tava tão animado pra postar esse vídeo Eu vou nem postar mais Não, não, não Eu vou postar, não Não posto, não Que você já tá na rua Você já tá no fim da miada, já O lava jato Você já tá, ué, aqui, ué Você já tá fininho E eu tenho culpa, né, Ritinho? Você tem culpa, sim Que tu chegasse aqui Então eu também Então eu também tenho culpa das camisas, né? E aí? É, a camisa aí A camisa não sei ganhar, é bonde Dá merda que tu não ganhou também? É bonde, mas a minha tá goalhada na gaveta Tá vendo? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, bora Vai pra onde, aqui? Eu não aguento, não aguento, não aguento Não aguento, não aguento Pra carras do car**** Agora eu tô com o rato, meu b**** Tá pra onde? Pra carras do car**** Vou embora Não vai, não, né, tí? Eu não aguento, tí? Mandaram o lava jato pra caixa de tijolo Chama o galo cego aí! Ah, 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 ah E aí